No lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol Marilson Divulgações, divulgando o que a galera gosta de ouvir Bora! No lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol Marilson Divulgações, divulgando o que a galera gosta de ouvir Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas, no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol Marilson Divulgações, divulgando o que a galera gosta de ouvir Batendo no meu coração Tlinglinglingling Bate sua saudade derradeira Galor Que vai ao cego e o palhão Boa meu balão Na solidão Nesse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega, menina, que o forró já começou Chega, meu povo, que o forró já começou Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é o amor que você me traz Pois sem você, pedaço de mau caminho É delirar, me enlouquecer devagarinho E verá o leão painando o suco pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo, eu fico louco de dois beijos Pergunto a Deus se é amor ou o que que há Só sei dizer que eu fico doido atrás do beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho, me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Se joga em meia, essa é boa demais Adoro essa música Campina Grande, estou chegando Vambora comigo na namoradrilha É coisa boa Fico contente quando você diz pra mim Que vai fazer comigo tudo o que quiser E já começo a preparar-me pra uma noite especial Meu amor, fica juntinhos, bem legal Se queres mesmo se entregar ao meu amor Então por que não vem de uma vez me libertar Dessa paixão que queima dentro do meu peito Tô precisando de você pra me encontrar Estou tentando te dizer Fique comigo Pois não há nenhum perigo Pra você se preocupar Por que o homem quando está apaixonado Deixa o orgulho de lado Deixa o orgulho de lado Quer viver só para amar Estou tentando te dizer Fique comigo Pois não há nenhum perigo Pra você se preocupar Por que o homem quando está apaixonado Deixa o orgulho de lado Quer viver só para amar Não há nenhum perigo Sonhei que eu era Balo dourado E debruçado no mundo Estrelado no céu Eu vi o povo mudando Tanto embalado Na ginga de um carrossel O sonho eu via A sancora e a zadumba Batendo tão forte Parecendo o coração Do tinglim Tendo a poeira Que sai do chão Mais um e o cumprir Beber dá o coração Pois nesse passo Ao som do arrastapé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando Deixei teu gosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais ardente o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar E acho do navio Corre pro Pégeu E o Rio Pégeu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar O Rio São Francisco Vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro Pégeu E o Rio Pégeu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava nessas águas E nesse desafio Saia lá do mar Pro riacho do navio Eu ia direitinho Pro riacho do navio Rever o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Vem as pegar de boi Andar na vaquejada Dormir ao som do chucar E acordar na passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada O meu amor não vá se embora Não, não, não Fique mais um bocadinho Se você fosse eu devo chora Vamos dançar agarradinho É, quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais, não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Acana, 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 acabei de encerняar Daíra carnaval ando Quindi zijn een 1967 roku E a sanfoneiro que cist opinions A sanfoneiro que cist Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Boca com boca se fala No dia da feira Dia da feira A coração começa a tocar No céu as estrelas São muitas eu vejo Enquanto essas figas de milho não passam Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo, beijo Mas vou ser fácil Mas vou ser fácil Eu quero ver pega pega no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver pega pega no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver pega pega no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver pega pega no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na sua boca uma cirana Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão uma cirana Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Dia de fogo, ar que dói no coração Sabe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Feito chama de fogueira Eu fico doido de tensão Eu quero ver pega pega no salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver pega 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 no salão é forró A noite inteira é noite de São João Vamos embora! É São João! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado No céu eu vi um fogo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu vi a ração põe as a bomba Batendo tão forte parecendo o coração No tingling do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo a pé da autoração Hoje se passou ao som do arrasta pé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado Eu vi um fogo cantando embalado Como na ginga de um carrossel No sonho eu vi a ração põe as a bomba Batendo tão forte parecendo o coração No tingling do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo a pé da autoração Hoje se passou ao som do arrasta pé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Doei, doei, pra o meu amor encontrar E quando fechei teu rosto A lua veio nos admirar É, sei que era São João E mais a gente o amor se dá Junto a chamada fogueira Novos sonhos vão rolar Vão rolar Chegou a minha vez, Arraia, Belmarques Sejam bem-vindos Viacho do navio Corre pro Pajero E o rio Pajero vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro Pajero E o rio Pajero vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peço Ao contrário do rio Lavava nessas águas E desse desafio Saia lá do mar E acho do navio Daí lá, daí lá, daí lá Eu ia de der dinheiro E por mim Acho que nãoеры E o meu freino Fazer bem asce Chocolate O arcagem do fio Da nova fechada Do vinho Os hostil Calh прив Acosta na passagem Daí lá, daí lá Daí lá, daí lá Sem rádio Sem notícia Na Terra civil Ó meu amor Não vá se embora Uh Amplir mais um bocadinho Venha Se você fosse um nego J-J-J-J Vamos dançar Eu não quero sair mais não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão Ó meu amor, não vai usar bombeiro Fiquei mais um bocadinho E você com seu medo Agarradinho Quando eu entro no mar Eu não quero sair mais não Errou até Joga a mão pra cima de casa Levanta a mão O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o horror continuou O cantinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o horror continuou Você vacilou Você vacilou E você vacilou Amor Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Ai, 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 ai Boca com boca se fala No dia da tarde No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas são muitas eu beijo Enquanto as estrelas de milho não açam Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo, beijo Eu, que vai, ai, 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 Robson não sabe nada, rapaz, nós somos os caras Ele não sabe gravar esse negócio Agora a sanfona começa a tocar Do céu as estrelas são putas e eu vejo E duas espigas de milho não ação Eu tô morrendo aqui pra ver o meu adoro Vem brincar de balão, beijo E vem brincar de balão, beijo, beijo Brincar de balão, brinca, 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 brinca de balão Não, 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 brincar de balão Brincar de balão, beijo Eu quero ver peca-peca do salão, é porro, a noite é noite de São João Eu quero ver peca-peca do salão, é porro, a noite é noite de São João Eu quero ver, seja um bem-vindo de São João Eu quero ver peca-peca do salão, é porro, pianil, 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 pianil E hoje o cariço é pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pega na tua mão, não assim DJ Marilson Oh, DJ do batidão Pedona aí Não entra essa instrução não, meu irmão Pro próximo anácio, assiste lá Tá ligado, né? Pedona aí Gaiteiro Toca o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar Bota pra roubar nessa porra DJ Marilson Oh, DJ do batidão Pedona aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.